Vou pedir uma rodada de milkshake pra todo mundo! Ótimo! Como assim ótimo? Você não vai falar que é engordativo? Não! E eu vou pagar uma rodada de milkshake pra todo mundo! Ah, essa é a garota mais legal que eu já conheci! Obrigada! E você é um fofo! Como assim? O que tá acontecendo?